Se não esquecer, não esquecer, até dia que eu vou voltar Se não esquecer, não esquecer, até dia que eu vou voltar Solar, 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 solar Vez-me ter ação com o lado Solar, solar Solar, 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 solar Solar, solar, solar Vez-me ter ação com o lado E você também está me voa E você também está me voa E este é o meu coração que vem Solar, solar, solar Vez-me ter ação com o lado Solar, solar, solar Vez-me ter ação com o lado Solar, solar, solar Vez-me ter ação com o lado 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 Não tem que eu pior Se não esquecer, se não esquecer, não é? Vez-me, esquecer, ya Down tem que eu voltar Solai, 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 desculpe a santora 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 Solai, 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 desculpe a santora Solai, 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 desculpe a santora Solai, 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 kolia